Wave Studio Tu vives em mim 24 horas ao dia Com esse teu amor que também me livrou Da nostalgia Sou quem sabe amar de verdade Tem noção da nossa felicidade Pensão é ter você na minha vida Olho pro céu e agradeço por este amor Sem medidas, sem medidas Todo dia é só você e eu e mais ninguém Não temos nada a mostrar nem a provar ninguém O nosso amor tá bom, recomenda-se Eu pedi a Deus um grande amor e te encontrei Eis o motivo da minha felicidade Eis o motivo da minha felicidade Pensão é ter você na minha vida Olho pro céu e agradeço por este amor Sem medidas, sem medidas Tchau Tchau, tchau Vem só me ter você na minha vida Olho pro céu e agradeço por este amor Sem medidas, sem medidas Tchau, tchau Tchau, tchau